E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince, com um adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Dilera, você tem mais de 18 anos? Sim. Você aceita o acordo de usuário, política de cookies e... Aceita, aceita. Eu já li, eu lejo direto essas coisas. Então tá aceito. Agora, vamos depositar aqui pro Dilera. Iquipola, cupom SONHO, 40%, 200 dólares. Que música que ele canta, o Manuel Gomes? Caneta azul, azul caneta. Azul caneta. Caneta azul, tá enfiado na brinca. Agora foi, agora foi. É solo com 2L? Seu pagamento foi feito com o quê? Tu tá achando que eu tô duro, é? Vamos. Dilera, primeira coisa que tu quer. O que que tu quer? Que skin que tu tá querendo? Alpe. Alpe? Só que aqui, sapão, nós não é guloso, entendeu? Não, não. A pessoa é metade pra trás. Começar aqui, ó, sapão. Pega a visão na nova estratégia que nós desenvolveu, ó. Só aqui, ó. Só na tranquilidade, ó. 1. Calma, calma. Se der ruim muitas vezes, nós vamos colocar uma absurdamente cara. Tá. Vai ter o pé. Põe a cobrona na mão do Dilera. Eita. Essa aqui é bonita, Dilera? Essa skin aí, ó. Tá maluco, rapaz. Essa daí que é o restão que eu gosto. É o do Bronx, essa. Essa que é horrorosa, que eu gosto. Macaco, preto, agora. Bum. Preto, macaco. Ui. Não, vai pegar, vai pegar. Bora, vai pegar. Último tiro nela. Agora é alpe foda. O sapão, ele queria essa daqui. Eu vou pegar uma igual. Sabe por quê? Porque o Dilera não merece resto. O Dilera merece. Não, você não vai falar de verdade não. Ou essa verdona aí é minha, tá? Vou deixar ela que eu vou pegar. Não, não. Tu vai ficar igual o Skiff. Tu vai ficar igual o Skiff. O Skiff tá querendo te dar resto, pô. Esquece, pai. Tem que bater, pô. Esquece daí. Não vai pegar, não? Não vai pegar, não? Não vai pegar, não? Só tem essa arte que pega. Tá, mas a Dilera também não... É assim? Aí, Dilera. É tua, pô. Aí, Dilera. Aí. Eu falei que você ganha, pô. Calma, quer só comer isso, pô. Eu é? Calma. Não me emociona, não. Ó, a gente depositou 200, Dilera. A gente tem 204 de saldo. E já ganhamos essa daqui de graça. Isso. De graça, Lu. Bem tranquilo. Posso escolher uma? Não, 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 não pode. Eu acho que o Dilera não tá querendo nada. Sabe o que eu vou buscar pra ele agora? Um M4x4. Dá pra pegar uma igual a minha na cara, não? Aquela da bonequinha. Qual? Ah, Player 2. Tem uma rosa? Tem rosa? Essa daqui é azul e rosa, ó. É a do canal, é a cor do canal. Azul e rosa. Aí, azul e rosa. Eu parei então, então vamos pegar essa. Vamos. Essa daí é pica, tá? Ui, vamos atrás dela então. Pró, essa daí pega fácil. É três bombadas e pega. Um, dois, três. Ah, não, dá pra botar um... Perdão, Deus, não sai. Espírito maligno, sai. Aba, aba. Mj. Ai, pa. Sai. Ai, capítulo. Perdão, meu Deus. Sapatô. Aí não, é esse não. Pega. Pronto, pegou. Aba. Pega então, Dileiro. Meio fácil, meio fácil. Fica lá. Hipócrita. Qual outra que tu quer, Dileiro? USP, USP. Glock USP. Tem rosa? Ah, não tem rosa, mas tem rosa. Aqui, ó. Aliviada, rosa é boa. Essa? Essa daí é boa, então bora. Neonor, bora. Tem uma outra que é rosa também, a Cortex, ó. Essa daqui, ó. Essa é mais legal, mais legal, mais rosa. Aí eu parei. Essa daqui é mais rosa, mais rosa. Essa é pica, tá? Essa é pica, tá? Essa é pica, tá? Então bora. Bora assim, ó. Naquele jeitão, ó. Aqui eu parei, aqui eu parei. Se não pegar, eu vazo na hora. Ó, um, dois, três, um por cento. Um por cento é muito, né? Então pega, Dileiro. Então toma. Um por cento vem fácil. Oxi, e o esperma, como faz? Bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos mais um. Já pegamos 100 dólares e gastamos 11. Ai, meu Deus do céu. Caralho, viado. Como que faz isso daí, viado? Ah, csgo.net, cupom sonho, te dá 40% de bônus, Dileiro. Não, não. Ah, Dileiro. Peraí, você pode participar desse sorteio, dessa faca aqui hoje, tá? Essa daqui é hoje, né? Faca do aranha? Aham. Essa daqui é hoje. Só se quiser. E tem o sorteio mensal também, ó. Essa é uma faca da Carambit, que eu sempre quis. É meu sonho. Carambit é meu sonho. Tá, Carambit aqui, pô. Sorteio mensal da Alp Medusa, da M4 Blue Fósforo e 10 faca Doppler. Aqui, ó. Carambit Doppler aqui. Doppler? Aham, aham. Reprendi. Ó, chegou a sua USP já, viu? Chegou já? Aí, ó, já pegou. Já tá na mão. O Glock tem uma outra Glock que rola. Ó, vê a Glock. Vê a Glock e depois daí vem a faca lá. Caralho, mas era lá. A Carambit. Não, a Carambit, pô. A Carambit do Dagereno? É, aquela é facinha, pô. Aquela é 3 bombadas, cata 3 pra galera. É, não é? Bota a sorteio de duas. Vogue aqui, ó, do Zóio, ó. Ah, pegou a do Zóio, GG. É, é? Pegou a do Zóio, do HS. Será que pega? Não, aí vai facinho, pô. Malu, que por cento? Isso, caiu, dou o bumbum pra geral. Brindo não, tô brincando. Mais 3 já era, ó. 1, 2, agora. Abombou, abombou. Oi, ó. Mano, você tá precisando se fazer, sabe o quê? Exorcizar, sabe o quê? Aí. Cala o bumbum, vou pegar o do cu e faz chupir. Ó, chegou a sua M4, Dilera. Aí, chegou. Olha, agora, M4! Também vai contar. Também vai contar, mas só conta se matar. Você sabe disso, né, Dilera? Conta também? É, mas tem que matar, né? Ah, não precisa não, pô. Ah, pelo amor de Deus, essa pô não tá querendo dar um tirão assim, ó. Sabe dar um grito com o nome de Bruno, Dilera? Ah, aqui? Pô, não tá no amor de Deus. É, 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 é. Não, mas ele tá sem paciência também. Sem paciência, sem paciência. Não, tem que dar moral, pô. Tá ignorante, você ignorou o Moreno. E aí, o que, Marra? Cara, faca. Vete uma faca aí, uma faca. A scout pra devolver a do skip? Não, a scout pra devolver a minha. Ah, é verdade. Tem essa scout rosa aqui, ó, Dilera. Aí, pronto. Nossa, você tá louco. Nossa senhora. Ele vai ficar comprando scout direto, perdendo. Um dollzinho nela, assim, ó. Naquele jeitão, é 3%. Ai, 2, 3, 4, 5, 6. Trabalha direito. Opa, calma, tá. Aí, só orando, aí, só orando. Que isso, cara? E esse scout não quer... Ah, veio. Tá aí, pronto. Tá aí, pô. Foi, 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 foi. Ah, pelo amor de Deus. Ó, já foi a scout. A butterfly, bora. Butterfly, bora, bora. A casinha. A K47. A K47. Vamos ver a casa, tem rosa. Tem, tem, tem uma bem da hora, né? Um... Ah, não. Se tiver da hora, eu quero ela. Aí, ó. Tem essa daqui, Dilera, que, ó, ela é... Deixa eu ver. Aí, aquela azul ali tá pica, tá? Qual? Essa azulzinha aí, ó. É da direita. Essa aqui? Ah, essa daqui é bonita, né? Essa é ela, tá? Aí tá pica, tá? Bora. Essa aí tá o quê? Bombando. Não, tá? Aquela bomba, ó. E aí? Ó, ela bomba e peido, ela bomba e peido, ó. Ó, bomba e peido, ó. Pode usar a cesarroleta. Vai, 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 vai. Ó, uma bombada e um peido, ó. Ei, então pega, então pega. Ah, eu falo, rapaz. Vocês acham que é brincadeira? Fala dele, pô. Fala dele. Vocês vão acisar, pô. E a Alp não tá mais disponível. Nível de lera. Mas tem outras opções. Ah, o Pneonor, pô. E aqui, ó, Cromatic, ó. Aí, ó, deu a Cromatic. A Hyper Beach, ó. Tem a Hyper Beach, tem a Electric Hive, tem a Cromatic. É pica, ó. Qual, essa aqui? Essa é pica, tá? Essa? É pica, tá? É. Então toma. Aí a AK veio também, que conta também. Star Trek, tá? Star Trek, tá? Nossa, tá no lucro aqui, viu, Sapão? Ainda tem 126 do... Mas se não for pra ir no lucro, eu nem entro no site. Que site quer pra galera ver se é pico? Ah, CSGO.net, cupom sonho, né? Fala a coisa aí pra vocês, galera. Fala, fala pra ele. Pensa num sonho. Qual que é o seu sonho? Pensou nele? Agora usa o cupom sonho. Lá na CSGO.net. É lá que sua skin vai tá lá, entendeu? Sua skin tá lá, usou o cupom sonho, acabou. E agora, Adilera? O que que tu tá querendo? Qual que você tá sonhando agora? Agora eu tô sonhando com uma faca. Eu quero sonhar com uma faca. Você já tá desmerecendo o que eu dei. Não, beleza. Não, não tô não. É só pra ter uma opção. Aqui eu parei, ó. Opção. É uma opção, pô. Aí, ó. Veio também, aí, ó. Ah, que isso? Aí não tem como. Aí eu mato. Caralho, inventário inteiro do Adilera tá estadetrag, pô. Tudo. Pega uma talonja, aquele que é macarante. Talonja mais barato. É, talon dá pra pegar. E é parecida. É tipo da Shopee. É pica, tá? É Shopee, tá? É Shopee. A vista lomba, lomba. Nossa, que arriscado, hein? Não, não, não. Mete a outra, mete a outra. Não, não. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. 1%. Bota 1%. Ué? Tem que colocar tudo, você fala. Não, 1% só. 0,99 não é igual a 1? É, claro que é. Não, é, já. Mas eu preciso, senão não vai dar bom. 3 já deu. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Tem como fazer rápido também. Você quer o rápido ou quer o devagar, Dile? Não, eu quero com emoção. Com emoção. Então devagarzinho assim, ó. Exorciza, exorciza, exorciza. Pagou! Puta que pariu! Eu falo, cara, você! Exorciza! Eu que exorcizei, tá? Antes, tá? Não adianta perder depois, tá? Tá? Não, não. Pode devolver o meu, tá? Vou te falar, dois sete dias, eu perco de volta. Ó, chegou a Talon. Ah, não, chegou a Talon, eu vou querer. É rodando na mão, tá? É rodando na mão, tá? Chegou a Talon, eu vazo, tá? Ela roda na mão? Roda. Ela roda na mão, tá? Dois mil e duzentos reais, tá? Ah, falei? A minha não tem como não. Que isso, cara? Cadê? Mete aquela M4 sem o silenciador, pô? É, M4x4. Ou o macadoura. Olha essa aqui ali! Não, calma aí. A Temukau, a do Otaku, ó. Otaku é pica, tá? Ah, eu quero essa, tá? Eu vou tentar pegar essa, tá? Olha aí, essa daqui é brava. É, brincha, é pica. Não, aí beleza, melhor eu. Não, 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 só usa o Otaku, né? É o outro que eu tô. Eu só uso o Otaku. Não, vai na moral, vai na moral. Ah, com emoção. Ah, com emoção, com emoção, com emoção. Vamos com emoção. Com emoção, com emoção. Ó, ó. Tá aqui, ó. Ó, ó. Vixe, rodou assim porque cai, ó. Não tem conversa. Bora, 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 bora. Próximo. Ah, não tá exorcizando? Eu parei. Eu tô indo embora, tá? Já não tá crescendo mais. Aqui, ó. Vamos no Dali aqui, ó. Tem. Tem, assim vai, ó. Assim vai, ó. Tem, tem, tem. Ai. Ai. Deita, tá, tá, deita, tá. Ah, não tem como. Tome. Ah, ó. Na boquinha do skip. Tá, relíquia, porra. Toma. Meu Deus, essa é relíquia, tá? É. Vai vir estar em track, tá? Bora jogar. Deixa eu fazer um negocinho aqui, que agora é pra garantir mais lucro ainda, ó. Tem. Cadê? Não, eu vou tentar também. Não, aí é GG. Aí é... Tome. Ah, não é alto, né? Tome. Aí, ó, oito dólar, oito seis... Aí, ó, a Mac 10 é que tu queria. A Mac eu quero. Ah, essa também? E a Fama, se tu queria também, ó. Fama também? É, louco. Tá fácil assim? Pronto, agora tá. É CSGO.net, né, pai? É Pica, tá? Vamos somar quanto é que tu pegou no total, Dilira? Quanto reais você acha que deu essa brincadeirola, Dilira? Não faça nada. Tá, maluco, só a faca já apagou tudo. Fala a boca, macaco. Tá, beleza. Parei de falar, tá? Desculpa, foi assim que... É Pica, tá? Eu te amo, entenda. É Pica, tá? Bora, calculadora. 68 reais. E 35. E ainda tem mais a... É Pica, tá? Essa daqui, seis dólar dá quanto, Skip? Você que é o mestre da... 30 reais. E essa daqui, 32 dólar dá quanto, Dilira? 150? Vai chegar. 3,15. 3,2,10. Porém. Aí, foi uns 3.500 reais com 200 dólar. 200 dólar dá quanto? A gente depositou mil reais. Milão. Pegou. E saímos com 3.500. Isso aí, cupom sonho, né? Você vai fazer o quê? Vai chorar? Não vai. Você vai sonhar e você vai realizar. Pronto, fim. Dilira, a gente fez 200 dólar, vira 700, mano. 10 segundos, né? Eita, voltou a M4 aqui. Vamos pegar ela de novo. Aí, chegou a M4. Ah, mas o outro rapaz... Não, obrigado mesmo. Ô, Dilira, agora eu quero que você veja essas skins tudo aí. Vou abrir sua live aqui. Vê elas no CS2 aí. Abre aí, abre aí. É agora. Ah, tu é sobrinho dele? Aí, M4. Eu sabia não, tá? Caralho, que bonita, velho. Ó. Que que é isso? Star Trek, só? Tá, tá, tá? Tá, tá? Tá soprando agora. Esse aí tá soprando. Esse aí tá legal, não cheita, Dilira. Essa aí é bonitona, tá? Eu pego esse tipo de Dilira, velho. Porém, e aí? Fica lá até hoje, o tempo todo. Olha ele aqui, velho. Ele já parou de falar, pô. Eu gosto desse aqui, ó. Quer ver? Tem que equipar, tá? Ô, mula. Equipar, tá? Cala a boca, macaco. Ah, tem duas igual, Dilira. Tem duas Galil igual. Olha lá, já tirou. Até não tá nem mais usando a minha lá. Vou pegar minha faca, tá? Ah, não, ela tá velha. Eu não quero, não. Brinho. Não, essa aí é bonita. Você roda na mão. Caralho, dois mil reais, pô. Pô, só uma porra dessa. Dois mil, aquela outra lá é quanto, bicho? Aquela Carambit. Carambit é três, quatro mil de entrada. A mais barata. Essa aí é a mesma coisa que Carambit. É, culpa é um sonho, né, galera? Não tem que ver isso. Isso aqui é linda, tá? Ah, eu tirei na caixa do Céssio. Isso, porque o Dilira queria só resto, hein, Skip? Pois é. Mandou esse migué? Mandou esse migué? Nossa, é coisa linda. Obrigado mesmo, meu rei. Valeu demais, cara. É nóis, pô. Então, guys, Céssio e Sigonete, cupom SONHO. Chama. Tamo aí, tá? É nóis. Deixa o like aí. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.